Natal tá chegando? Você tá preocupado? Quem faz artesanato, meu amigo, não tem crise. Vem pro Palácio das Bonecas, você vai ver essa linda caixa aqui de MDF, uma caixa passa-fita que você mesmo vai criar, você mesmo vai fazer, você mesmo vai enfeitar. E ela vai ficar mais ou menos assim, olha só que lindo. Com custo muito baixo, você vem aqui, faz o teu curso, escreva isso pra gente aqui e você vai sair com a sua caixa prontinha. Custo baixo, dinheiro no bolso, Natal feliz, vem pra cá.